Essa fofura está para a adoção em uma clínica veterinária, mas não basta achar bonitinho e levar para casa. Os animais de estimação precisam passar por consultas, exames e vacinas. Uma das mais importantes é a antirrábica. O médico veterinário alerta que na pandemia muitos donos de pets negligenciaram esses cuidados. Hoje nós temos um cronograma das vacinas normais para as viroses e aí tem a data certa de até os seis meses o sinal de raiva. O sinal de alerta foi aceso depois da confirmação da morte de um gato com a doença. O gato vivia no setor Mansões do Campos, na região norte da capital. Ele era criado por uma família, mas costumava andar pelas ruas, o que é considerado uma situação de risco. Há alguns dias ele começou a apresentar sinais de agressividade, engasgamento e salivação em excesso, que são sintomas comuns da doença. Ele atacou tanto os quatro familiares quanto também uma médica veterinária no momento da consulta. E após esse incidente, tanto a veterinária quanto os familiares receberam tratamento na nossa unidade de saúde com a vacina antirrábica e o soro antirrábico. Mas como foi um acidente antirrábico e foi confirmado o vírus da raiva animal nesse gato, essas pessoas devem ficar em observação por um prazo de até dois anos, onde mais de 90% das sintomatologias associadas à doença podem ocorrer nesse período. A raiva é uma doença transmitida ao ser humano pela saliva ou secreções de animais infectados. Desde 2014, Goiânia não registra casos de animais contaminados pela raiva. Todos os anos são realizadas campanhas de vacinação contra a raiva em cães e gatos. Só no ano passado, cerca de 130 animais receberam a vacina antirrábica em Goiânia. A população pode procurar a escola de veterinária da UFG e o centro de zoonoses para aplicação gratuita do imunizante. E ela deve ser feita anualmente. É importante a população ter ciência que o vírus da raiva circula também em animais silvestres, como por exemplo morcegos. E provavelmente esse gato deve ter entrado em contato, deve ter mordido, algum morcego estava caído próximo ao domicílio e aí ele adquiriu o vírus da raiva. Nós não temos relatos de morcegos hematófagos agredindo animais domésticos, apenas morcegos e cetívoros que podem carregar o vírus da raiva. O Conselho Regional de Medicina Veterinária alerta sobre a importância da vacinação em animais de estimação. Se você está com o calendário atrasado para a vacinação dos seus animais contra a raiva, procure um atendimento médico veterinário para realizar a vacinação e atualizar o seu calendário. O importante é que todos os animais sejam vacinados e que sempre que houver qualquer sintoma clínico que te faça ter alguma preocupação em relação à saúde do seu animal, que esse animal seja conduzido a um atendimento médico veterinário, procure um atendimento profissional para que seu animal seja avaliado de maneira criteriosa e que não coloque nenhum risco à sociedade.